Muito bem, estamos de volta diretamente aqui na 15ª Festa do Peão de Arapuá E nesse momento vamos ter a oportunidade de conversar com ele, o Luiz Sérgio Um dos proprietários da Goldnet Esse grande parceiro da Paranaíba, grande parceiro da Máximos FM Sempre que a gente precisa de uma internet de qualidade, a gente recorre ao Luiz Sérgio E o Luiz Sérgio, um dos patrocinadores aqui da 15ª Festa do Peão de Arapuá Luiz Sérgio, seja bem-vindo à nossa Paranaíba, à nossa Máximos FM Em nome do nosso diretor, o Rogério Gostaríamos de estender o nosso abraço a você, juntamente com toda a sua equipe Sempre que a gente precisa de uma internet de qualidade, a gente está sempre lá procurando, batendo a sua porta O pessoal da Goldnet, sempre oferecendo internet de qualidade, não somente para o Rio Paranaíba Mas para toda a região, parabéns pelo seu trabalho, à frente da Goldnet E é um privilégio receber você aqui nesse momento, na Paranaíba, na nossa Máximos FM Bom, eu é que agradeço aos ouvintes da Paranaíba Rogério, abração para você, meu parceiro Parceiro não, irmão, Rogério é irmão Agradeço demais a Paranaíba A Paranaíba é mais do que uma parceira E como todos podem ver, a Goldnet, ela está em tudo Por que ela está em tudo? Porque ela é uma empresa que não suga da cidade que ela está Estamos patrocinando, somos patrocinadores aqui da Festa do Peão de Arapuá Porque estamos em Arapuá E o dinheiro que a gente pega em Arapuá tem que gastar uma parte aqui Como a gente gasta no Rio Paranaíba, patrocina a festa de lá também Somos patrocinadores oficiais da FENACEN Somos patrocinadores da Festa de Luz Todas as cidades, são 12 cidades Todas as cidades nós somos patrocinadores Por quê? Para manter o nosso compromisso com o povo da cidade A Goldnet não é uma empresa minha Não é uma empresa dos sócios dela É uma empresa do povo Participamos do social, participamos de tudo A gente está na cidade não para levar o dinheirinho Mas para contribuir Parabéns pelo seu trabalho E é sempre um privilégio, né? A gente chegar nas grandes festas agropecuárias da nossa região E lá está Goldnet Com certeza isso, né? E nos passa uma alegria muito grande Saber que vocês, empresários, estão valorizando a nossa terra Valorizando o nosso Alto Paranaíba E oferecendo cada vez mais internet de qualidade Como vocês fazem isso, com eficiência, né? É como é bom chegar em uma casa E dar lá Goldnet Porque a gente sabe que teremos uma internet de qualidade Obrigado, eu agradeço mais E ó, eu é que tenho que bater palma para Paranaíba, viu? Um forte abraço, Sérgio Para Paranaíba, Márcio de FM, Henrique Rodrigues